Autocura, parte 5 A vida nasce como desejo. Os impulsos de inteligência, a que chamamos amor e desejo, foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo e surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe o nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo de nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Amor, desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta, cujo nome é alimento. Transformado e dotado de consciência, o alimento somos nós. Se quisermos que uma batata ou um grão de trigo se torne também inteligente, basta ingerí-los. A inteligência que permeia cada célula do corpo passa a operar nesse pedaço de alimento. Seus nutrientes e componentes químicos são modificados para poder entrar em nossas células, tornando-se parte de nós na forma de olhos, cabelos, cérebro, intestinos. Essa é a criação. No ato de ingerir e assimilar os alimentos, a infinita inteligência do universo se manifesta. O universo foi criado a partir de explosões gigantescas que deram origem a galáxias e nebulosas imensas. Mas, quando ele evoluiu o suficiente para que algo realmente complexo fosse criado, a natureza aprendeu a se alimentar. Quando bebo um copo de suco de laranja, as células do meu corpo se combinam às moléculas da glicose do suco, que passam, então, a fazer parte dessas células. Quando você tomar consciência da complexidade e, ao mesmo tempo, da simplicidade, inocência e refinamento pelos quais o poder organizador da inteligência transforma o alimento em seres humanos e em todas as criaturas da Terra, então, você estará pronto para partilhar o seu destino e poderá sentar-se e comer. O autor, ao descrever o processo da criação da vida desde a concepção, elucida que o desejo, o amor e a inteligência são os elementos principais para a formação da consciência base do vaso físico. Assim, ao nascermos no corpo denso, recebemos em forma de material genético, herdado do patrimônio dos nossos pais, a inteligência e a consciência codificada em forma de alimento. Só conseguiremos moldar a argila do DNA, a hereditariedade, se formos hábeis artesãos. Do contrário, o material genético e a matéria bruta nos influenciarão. Em outras palavras, ou alimentamos conscientemente a matéria, promovendo-a, ou nos tornaremos prisioneiros dela. Só altera o alimento quem é superior a ele. A autoridade intelecto-moral será concedida àquele que a ela fizer jus em sua vida cotidiana. Jamais avançaremos no caminho traçado pela lei de evolução, com segurança e valor, violando as leis de afinidade e de permuta. A solidariedade que rege a cadeia alimentar citada por Joana de Ângeles mostra-nos o respeito e a gratidão que devemos à vida em todas as suas frequências de manifestação. Por essa razão, ressaltamos a atualidade do Mestre Jesus ao nos ensinar que não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, mas sim o seu comportamento em desacordo com as leis que regem a vida e, consequentemente, com a cadeia alimentar. Quando assumirmos responsabilidades a participação nessa cadeia, transformarmos emos em caminho, verdade e vida para os menos experientes. em se tratando de alimentação consciente de cadeia alimentar, de acordo com a naturalidade da lei, não há fins trágicos e sim transformação, incorporação e vida. Na verdade, não acontece nada de dramático com o alimento. é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Questão 728 do Livro dos Espíritos O grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção da vida. O eterno alimento é Deus. Jesus já nos dissera Eu sou o pão da vida Comei Este é o meu corpo Se beber diz da minha água jamais tereis sede Vós sois o sal da terra e sereis a luz do mundo Ele não veio derrogar a lei mas dar-lhe cumprimento e despertar a humanidade para a consciência desses ensinamentos milenares do mundo do mundo